Aí pessoal, como é o seu nome? Maria. Maria. Pessoal, eu tô aqui em Brasília aqui com a Maria. Eu passei aqui um dia à noite e eu vi de longe, eu tava correndo aqui, levei uma merenda pra me comer e fui pro hotel. E eu vi de longe a senhora e eu falei, poxa vida, a dona Maria ali passou por necessidade, nós temos que trazer uma merenda pra ela. E aí eu vim aqui com muito amor, com muito carinho e ser solidário, que Deus, Ele está olhando por todos aqui na Terra. Todos nós somos filhos de Deus, não importa a razão social, a forma que a gente tá, Deus é que tá com a senhora. Eu falei pra um cara um dia desse, cada ser humano, cada pessoa que tá no meio da rua, passa pelo problema. Entendeu? Verdade. É, eu falo isso porque, vou contar isso pro senhor. O rapaz tava pedindo ajuda pra família, a família nunca dava ouvido, nunca parava pra ouvir ele, sabe? Depois que o cara sumiu, foi que a família resolveu querer ajudar o cara. Pois é, é muito complicado. Então, todos nós que tá no mundo, temos um problema na vida, não é a pessoa que eu tô aqui. Verdade. Se eu tô aqui, é porque algum motivo tem, sabe qual é o motivo? Sim. Eu não ter criado meu filho, entendeu? Tu não teve condições de criar seu filho? Não, eu, todo ser humano, não tem condições de criar seu filho. É. Entendeu? Se Deus deu oportunidade pra mulher ser mãe, se Deus me deu oportunidade, talvez ele tinha cuidado da minha vida, entendeu? Só que, infelizmente, foi...